Que existe gente de tudo quanto é jeito, você já sabe. Mas que hoje em dia existe muita gente interesseira, pode ser a triste novidade. Vocês pediram e é claro que nós acatamos. Depois do sucesso do vídeo passado, hoje trouxemos mais casos impressionantes de interesseiras que acabaram se dando mal. Então já deixa o seu like para fortalecer o canal, ative as notificações e se inscreva no canal. Agora sim, vamos lá! Ferrari vs Noivado Talvez você o conheça. Ruman, do RumanTV, é um famoso youtuber conhecido por aplicar os famosos Gold Digger Pranks. Que para quem ainda não sabe, nada mais são do que as pegadinhas que visam desmascarar mulheres interesseiras. Em um de seus pranks, as coisas ficaram realmente sérias. Tudo começou quando Ruman abordou uma garota na rua que fazia caminhada por ali. Ele a convidou para um café, mas ela respondeu que tinha namorado. Após mais algumas invertidas do youtuber, ela é bastante clara e decidida, afirmando que não só namora como está noiva. Mas como vocês devem imaginar as coisas, não terminaram por aí. Foi depois de ver a Ferrari do Ruman, que o jogo literalmente virou. E não demorou nada para que a interesseira não só fosse atrás do youtuber, quanto dissesse a ele que não amava seu noivo de verdade. E que estava disposta a abrir mão dele. Irritado, além de dar um sermão com fundo de lição moral, Ruman presenteou a mulher com uma pá. Que é o símbolo que melhor traduz a expressão em inglês, garimpeira de ouro. Ou interesseira. Apesar da moça ter ameaçado destruir sua Ferrari, as coisas acabaram tecnicamente bem. A academia. Ruman, dessa vez, decidiu abordar uma garota que se alongava no estacionamento da academia. Ele chega com roupas simples, mas mais uma vez se surpreende com a resposta. A garota se declara casada. Minutos depois, ainda no mesmo estacionamento, um amigo do youtuber aparece no mesmo local. Muito bem vestido e dirigindo uma Lamborghini. Ele, diferente de Ruman, não tem muitas dificuldades em conseguir o número de telefone da garota. Mas a grande pegadinha se revela exatamente nessa hora. Ao avistar o youtuber de longe, seu amigo começa a chamá-lo de chefe. Ruman troca suas roupas e entra no seu poçante. Deixando a entender que o rapaz era apenas mais um de seus funcionários. A garota se demonstra interessada e diz que o marido, além de velho, não está na cidade. Mas, como resposta, o apresentador do canal pede para tirar uma foto dela. Ao questionar o porquê, ele simplesmente responde. Eu só quero mostrar aos meus amigos com o que as interesseiras se parecem. Caso de polícia. Quando todos pensavam que as coisas não poderiam ser piores, eis que surge Josh Piller Lane. E prova que não existe limites para o constrangimento. Após abordar uma garota e levar um fora porque ela se diz comprometida, um ator contratado por Josh a aborda. O detalhe é que ele usa correntes de ouro e pilota uma super Lamborghini. Papo vai, papo vem, a garota decide sair com ele para almoçar. É no meio do caminho que um terceiro ator, com roupas e carro policial, aborda o casal. O que o suposto policial diz simplesmente deixa a garota chocada. A Lamborghini que eles estavam havia sido roubada. Um ator que a dirige explica que o carro, na verdade, pertence ao seu chefe. Após algemar os dois, o policial liga para o verdadeiro dono da máquina. E adivinhem só quem aparece? Ele mesmo, Josh Piller Lane. Que havia sido rejeitado minutos atrás pela mesma garota que se dizia casada. Dá pra imaginar a vergonha que ela sentiu? Tapa na Cara Dessa vez foi o youtuber Dre, do Rich Kids TV, que decidiu fazer uma pegadinha com mulheres interesseiras. Parado no meio da rua e encostado em um carrão, ele aborda uma garota, que aceita sair com ele rapidamente. É aí que Dre desencosta do carro e anda em direção ao outro, bastante simples e popular. A garota abordada imediatamente começa a ir embora, demonstrando que havia desistido de sair com o nosso youtuber aqui. Com a pegadinha já armada, Dre apenas pega um copo de bebida que estava estrategicamente ali. A garota percebe que confundiu as coisas e, mais uma vez, se dispõe a sair para conhecer o rapaz. Mas a essa altura já é tarde demais. Ele diz em poucas e boas palavras que não sai com garotas interesseiras. O resultado? Dre levou um tapa na cara. Tradutora O apresentador do canal Bans Pranks se aproximou de uma garota falando em espanhol. Ele tenta chamá-la para sair demonstrando ter dificuldades com o inglês. A menina diz não compreender o que ele disse e acaba recusando o seu convite. É aí então que seu telefone toca e ele pede para que ela o ajude com a tradução, passando o recado do inglês, que é incompreensível para ele, para o espanhol, através do Google Tradutor. Tradutor No telefone, escutamos alguém dizer que o rapaz havia ganho 5 milhões de dólares na loteria. E acreditem ou não, no mesmo instante a garota passa a falar em espanhol e muda de ideia, revelando o interesse em sair com o rapaz. Mas a essa altura já era tarde demais. Uber de luxo Mais uma vez, com o objetivo de impressionar seus seguidores e, claro, testar a reação das pessoas quando estão dentro de uma supermáquina. Rumen, do Rumen TV, foi às ruas de Los Angeles buscar passageiros que solicitaram Uber, com nada mais e nada menos do que uma Lamborghini Huracan. Para tornar as coisas ainda mais interessantes, ele ainda deixava cada passageiro escolher em que velocidade gostariam de fazer o trajeto. As reações, como vocês devem imaginar, eram as mais diversas, mas no final, todos acabaram se divertindo e, com certeza, tiveram uma experiência única. Nós ficamos por aqui. Até a próxima!